A exposição a um único cigarro está ligada à reparação desregulada do pulmão, que pode persistir por várias horas e dias. Ao contrário do que pensam os chamados fumantes sociais, aqueles que fumam apenas alguns dias da semana, os estudos sugerem que a exposição intermitente pode produzir mais mutações e causar mais enfisema do que a exposição constante do cigarro. E não é porque você fuma pouco que não há diminuição da função pulmonar. Mesmo quem fuma menos de 5 cigarros por dia, tem um declínio acentuado da função pulmonar quando comparado com os ex-fumantes. E estão associados a altos riscos de desenvolvimento de uma série de problemas que você já deve saber. Tá bom, mas o que acontece mesmo se você parar de fumar a partir de agora? 20 minutos após o último cigarro, a frequência cardíaca cai e retorna ao normal. A pressão arterial começa a cair e a circulação pode começar a melhorar. Dependendo da quantidade de uso que você faz, os primeiros sintomas de urgência ou desejo de fumar podem começar após 30 minutos a algumas horas. Você pode sentir irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldade de dormir. E esses sintomas têm uma explicação. Toda vez que um cigarro é tragado, a fumaça contendo nicotina atinge o pulmão e de lá a corrente sanguínea e rapidamente chega às células cerebrais, os neurônios. A nicotina liberada nas terminações nervosas é recebida por receptores de nicotina na superfície dos neurônios. Essa recepção estimula a liberação de dopamina, uma substância relacionada ao prazer. A dopamina é uma das principais razões pela sensação de prazer ao fumar. Quanto mais uma pessoa fuma, mais nicotina chega nos neurônios e mais receptores são formados, ficando cada vez mais difícil de largar o vício. Quando a pessoa para de fumar, a nicotina deixa de chegar nos neurônios. Porém, os receptores continuam ali. E esses receptores cerebrais esperam a chegada da nicotina com a expectativa de liberação de mais dopamina. Quando ocorrem situações que antes faziam buscar um cigarro, há uma grande expectativa do sistema pela liberação de mais dopamina. E a vontade de fumar nessas situações é muito grande. Com o tempo, os receptores de nicotina vão diminuindo até quase desaparecer. E com isso, ocorrem cada vez menos sintomas de abstinência de nicotina. 8 horas Antes de continuar, se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo como este. Continuando. Depois de 8 horas do último cigarro, você tem metade da quantidade de nicotina e monóxido de carbono no sangue. E seu oxigênio volta ao normal. Em fumantes de longa data, o monóxido de carbono aumenta o tamanho da hemoglobina. Isso deixa o sangue mais espesso, como consequência, aumento da pressão e maiores chances de correr coágulos de sangue. Após um dia de parar de fumar, você já tem uma diminuição no risco de doença cardíaca causada pelo fumo. Nesse curto espaço de tempo, os níveis de oxigênio de uma pessoa aumentam, tornando mais fácil a atividade física e exercício. Você começa a ter aumento no apetite. Dos fumantes, as toxinas do cigarro se ligam a receptores no cérebro que aumentam a liberação de neurotransmissores como a serotonina e dopamina. Esses dois produtos químicos reduzem a fome. Também há um aumento da tosse. O organismo tem dificuldade na limpeza do pulmão quando a nicotina está por perto. Com a sua retirada, o organismo começa a eliminar a secreção pulmonar causada pelo cigarro. Fumar prejudica as terminações nervosas responsáveis pelo cheiro e gosto. Após dois dias, uma pessoa pode notar uma sensação elevada de cheiro e sabores mais vívidos. Após três dias, os níveis de nicotina no corpo estão esgotados. Porém, com esse esgotamento, ocorre o pico de sintomas de abstinência da nicotina e, com isso, o aumento da ansiedade. Após duas a quatro semanas, a função pulmonar de uma pessoa começa a melhorar. A capacidade pulmonar melhora e os ex-fumantes podem perceber menos tosse e falta de ar, e uma redução significativa na ansiedade. De três a dez meses depois de parar, os pulmões melhoram significativamente. As delicadas estruturas dentro dos pulmões, conhecidas como cílios, se recuperam da fumaça do cigarro. Essas estruturas ajudam a empurrar o muco para fora dos pulmões e ajudar a combater infecções. Nessa época, muitos fumantes notam uma diminuição na frequência de infecções pulmonares porque a cília curada pode fazer seu trabalho com mais facilidade. Um ano depois, o risco da doença coronariana diminui pela metade. E cinco anos depois, o corpo se curou o suficiente para as artérias e vasos sanguíneos começarem a se expandir novamente. Isso significa que há menos risco de sangue se coagular, diminuindo o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Após dez anos, a chance de a pessoa desenvolver câncer de pulmão e morrer dela são cortadas pela metade em comparação com alguém que continua fumando. Quinze anos depois, a probabilidade de desenvolver doença coronariana é o equivalente a um não fumante. Da mesma forma, o risco de desenvolver câncer de pâncreas reduz ao mesmo nível que o não fumante. Nessa época, ainda há uma diminuição da função pulmonar, porém de menor intensidade comparada a quem continua fumando. Após 30 anos, o risco de morte de causas pulmonares, incluindo o câncer de pulmão, cai para o mesmo nível de uma pessoa que nunca fumou em sua vida. Todo este cronograma depende da quantidade e tempo de uso do cigarro. Se você fumou por menos tempo uma menor quantidade de cigarro, essas melhorias podem acontecer antes. Quanto mais tempo de vício, maiores estragos que o cigarro traz para o organismo. Embora o pulmão tenha uma grande recuperação, após parar de fumar, ela não será de 100% nos fumantes de longa data. Não deixe para amanhã a chance de parar com o cigarro. Se você tiver dificuldade, procure um médico para receber orientações e ajuda para acabar com o vício. Compartilhe este vídeo a todos os seus amigos e amigas. E deixe um like para que este vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdo de qualidade como este. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.